E aí galera, tudo tranquilinho com vocês? Bom, tô trazendo aqui mais um vídeo de um joguinho que eu encontrei aqui É o Teeny Gladiators É, Teeny Gladiators É um joguinho bem bacana também Além do... não, além não Igual ao pianista também Que talvez eu possa trazer de novo Que também é um outro joguinho bem bacana Caso você não saiba do que eu estou falando Só ir aí na lista do meu canal e ver pianista e tal Mas eu não vou explicar isso agora Porque eu estou com um joguinho novo aqui Então vamos lá Bora... Eu estava no modo off, tá? Calma aí Pera aí Estava jogando pelo modo off Que eu estava aqui dando umas treinadas Acho que já faz um Deus de puta que pariu Já faz uns dois dias já que eu estava treinando aqui nesse modo Nessa arena aqui está um pouquinho difícil para não passar Então eu estou aqui no modo multiplayer por enquanto Aqui embaixo, ó J, V, J Vamos embora tirar um X aqui com os caras Não, não, para aquecer Para aquecer Para aquecer, bora Nessa arena aqui que eu estou no level 15 Que também está bem difícil Aí, exige 20 de força também Para essa sua barrinha de força e a cabe Você pode ver vídeo Para ela recarregar tudo do zero Ou comprar diamante também Que é uma boa Ok, bora lá Beleza Carregando Rei do gelo Prove que você é digna Bora lá Beleza Uau Pô, esse cara que também tem muito especial Preciso ficar, né Aí, ó Malu Confela da puta mesmo, né Aí, seu trouxa Olha o somito pica, velho Mais um especial Mais um especial Ah, cara, meu Deus Tô muito pica nesse Ai, meu Deus Minha câmera tá, meu Deus Calma Calma aí Câmera tá mudo Ih, tá Pera Se eu me desculpa Por curtir Se eu me aciona Me envolve Perdão Continua Eu posso perder ou não, cara? Ah, seu Agora eu vou colocar Esse maluco pra dormir Ah, não, velho Esse especial dele É muito ridículo Ah, cacete Eu não posso perder, não, velho Sai, seu merda Vai, 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 vai Não, não, não Sai, seu lindo Ah, não, não Filha da puta Mano, mil de HP Eu tentei várias vezes Mas até esse cara Não consegui Puta, e o pior é que É muito caro pra jogar Passarino aqui Mas bora de novo Nós nunca desiste Nunca Beleza, bora nela de novo Ih, galera Eu nem falei pra Deu uma cortada Deu uma cortada Deu uma cortada No cabelo hoje, né Nossa, não dá nem pra perceber, né Nem dá Mete aquele corte militar Sinistro Bora de novo Ela começa atacando aqui De costume Puta, velho O especial dele é muito rápido Puta, merda Beleza, bora de cima Que é melhor Ah, velho Tá um merda Beleza Pra se afastar Ah, a gente vai descer Ah, não, velho Mulher, que se eu perder Eu vou ficar muito puto Ah, filha da p*** Desculpa aí, galera Desculpa, desculpa Desculpa Que tipo Eu tava tentando muito Vencer esse cara Eu sei que não tá tão difícil Mas, p*** A equipe diamante R$155,00 R$1.200 Tá bom Agora bora tirar um X1 aqui, né Só aquela aquecidinha Você é mesmo filho do seu pai Ele é um grande guerreiro Para abrir Você precisa encontrar Rust Crown Ele me Ele me deu algo para você Vá para o outro lado Do destiladeiro Você vai encontrar Não, agora não Agora eu vou tirar um X1 Pra galera ver Como eu sou massa Aqui nesse joguinho Beleza Deboqueou uma Ah, bora abrir um baúzinho aqui Calma aí Não Vou, cara Aqui Sai daí, conquista Beleza Parece que é tiro Opa R$640,00 Bora comparar com o outro Para ver se tá bom Tá De R$540,00 Para R$646,00 R$6,00 Tá bom Tá bom Líder, agora bora tirar um X1 aqui Cadê JVC Já rolei bastante isso aqui, né Galera, eu tô falando baixinho Porque já Um pouquinho tarde já E minha família tá dormindo Aí amanhã do dia Eles vão trabalhar E não dá, né Beleza Aqui já no modo online já, cara Que eu tenho que tomar mais cuidado Opa, esse cara que tá usando Mesmo que a arremeta aqui Então já sei os especiais dele Mais ou menos como é que é Beleza, aí ó Já sei, já sei, meu filho Muito não Sei mais ou menos Tá bom, tô gravando Não sei nem o que eu tô falando, né Aí, ó Esse meu especial aqui Ele é Opa, que caramba Também Os caras sabem Quando tu vai pular, tá ligado Porque eles também Têm a mesma ferramenta que tu Ou Ah, não, velho Eu tô gravando vários especiais Beleza Esse aí foi Tranquilo Bora mais um aqui Pra finalizar o vídeo Sei que tá maneiro O videozinho aqui Mas Deixa eu ver Quanto tempo? Sete minutos Ah, sério que não dá Vai ter que assistir o vídeo Então eu vou ir finalizando Por aqui mesmo, galera Sei que foi legal aí O vídeo Mas tá finalizando Por aqui mesmo Valeu Um grande abraço Pra vocês Fiquem bem Tchau 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 Tchau